Começamos a edição de hoje com a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Em Belo Horizonte, os torcedores devem se reunir nos bares da cidade para acompanhar o jogo. O jogo é só às quatro da tarde, mas logo cedo era possível ver camisa da Seleção pelas ruas. Se é a Copa do Mundo, é só festa. Estou bem animado, eu acho que o Brasil vai fazer uma boa estreia e eu estou torcendo para eles brilharem em campo para já começar bem. Só alegria, né? Brasil na cabeça, 3x0. Será que vai ser 2x1? Os bares da Savassi estavam preparando tudo para receber a torcida. Decoração temática ajuda a montar o clima. Shopping garantido para molhar a garganta do torcedor. É a oportunidade de faturar na capital dos botecos. Com os jogos da Copa, a expectativa é aumentar em 30% as vendas. O ponto social de BH são os bares. Então, durante a Copa, a maioria das pessoas não querem assistir em casa sozinhas, querem assistir com os amigos. Então, vamos reunir nos bares, que estão todos muito bem preparados. Houve treinamento de toda a equipe, não só daqui, mas a gente tem outros colegas da profissão. Todo mundo bem preparado para receber todo mundo, para receber as famílias, os amigos e passar esses bons momentos da Copa juntos. Nos bares e restaurantes de toda Minas Gerais, a expectativa é que as mesas se encham de verde e amarelo. Mas a torcida não vai ser somente para a seleção brasileira. O outro lado também marca presença, com música e emoção. O talento sérvio ajuda a compor a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Emoção e nostalgia saem nas notas do hino do país eslavo. Radmila ainda tem poucas figurinhas, mas só de ver a seleção em campo, já bate um sentimento diferente. Bastante emoção mesmo, porque a gente não tem sempre a oportunidade de ver nosso time apresentando país no mundo inteiro. A torcida é mais para a Sérvia, mas não tem jeito. O coração acaba abrindo um pouco de espaço para o país que acolheu as violinistas há mais de 10 anos. Eu começo a assistir o jogo, e se a Sérvia começa a desandar muito, aí eu já troco. A torcida fala, não quero mais, agora vamos para o Brasil. Eu achei que é justo, simplesmente no coração, apoiar os dois países, meu país natal, Sérvia, e o país que me acolheu e que também sou brasileira, tenho dupla nacionalidade, com muito orgulho. E eu torço para quem vai ganhar, porque será melhor. Obrigada por assistir.